Música Canta assim, vai lá O Mãe de todas foi a escolhida Postido Maria, serva preferida Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será, sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores dessa terra Roga pelo povo que teu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será, sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Nossa Mãe sempre será Nossa Mãe sempre será Viva Nossa Senhora!